Eu saí de casa Os braços das estrelas Fiz deitar a lua cheia No meu coração Encontrei a estrela da esperança Desejei seu corpo navegar Ela é a deusa das manhãs Que sobre o mar Faz meu carinho desabrochar Pois seu nome é beleza Fulana de tal Mora perto do cais Na esquina fatal Ela é vida de sonhos Tem jeito de musa Tem gosto de sal Ela é feita de frutas Sabor tropical Ela é rica Tem tudo em bandeira e tal Ela gosta de samba Carrega bilandros Perdido afinal Fui fazer um pouco de magia Conquistar a fantasia Num momento muito doido Da paixão Fui levar pra ela a mensagem Sou boêmio nas paragens Do seu coração Encontrei a estrela da esperança Desejei seu corpo navegar Desejei seu corpo navegar Ela é a deusa das manhãs Que sobre o mar Faz meu carinho desabrochar Faz meu carinho desabrochar Pois seu nome é beleza Fulana de tal Mora perto do cais Na esquina fatal Ela é filha de sonhos Tem jeito de musa Tem gosto de sal Ela é feita de frutas Sabor tropical Ela é rica Tem tudo em bandeira e tal Ela gosta de samba Carrega bilandros Perdido afinal O tên tchau Aplausos Aplausos Obrigado.